Hoje que é a minha vida, sejam muito lindos a mais um vídeo bom galera, sejam muito lindos a mais um vlog diário E é o seguinte, eu tô aqui na minha casa e tal E daqui a pouco eu vou pra casa de um amigo meu, que vai ter uma festa surpresa lá pra ele E aí depois da festa surpresa eu vou pra outra festa Que é a festa de aniversário do Léo, que é o inscrito do canal Ele me chamou pra ir na festa dele, eu tô indo na festa dele porque ele é um inscrito muito especial pra mim Ele foi o primeiro inscrito que eu conheci pessoalmente assim, entendeu? Ele foi o primeiro que chegou no encontro de inscritos Então por isso que eu tô indo lá na festa dele, conhecer ele, os amigos dele e tal E eu acho que vai ser bem legal e cara, eu tô muito ansiosa, eu tô muito ansiosa mesmo Então é isso, eu tô indo pra lá e depois eu volto E aí tem os amigos dele aqui atrás E o Léo me chamou pra festa dele, obrigada Léo E gente, eu não sei o que falar, sério, eu não sei o que falar Eu tô bastante feliz em conhecer a galera toda E eu já disse, eu disse na live ontem, você assistiu a live? Não é? Que era o aniversário dele, a gente ama que ele levei a live Eu mandei parabéns pra ele lá, mas tô mandando agora de novo E é isso gente Aí eu vou mostrar pra vocês algumas partes da festa E é nóis Bala Viva! Morto! Morto! Viva! Viva! Morto! 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 Viva! 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 Aham! Não, eu posso ir caso! Só que sabe que vai estar junto aí. E agora já tá com um milhão, além de youtuber era goleiro, foi chamado pra Itália por um olhê. O cara era um mito, no futebol ninguém chutava, fazia golpesar de tudo, desistiu pra realizar. Seu sonho lá no Brasil, seu sonho no Brasil, é o Resident Evil, youtuber do Brasil. Criou uma série, Rezê Noé, conheceu Claudinho, uma série, e o The King ele matou. E a The Queen ele derrotou, e a The Queen ele derrotou. Fez um amigo e um amável, e com o Herro Prime levou um susto. E com muito esforço, ele conseguiu o melhor youtuber do Brasil, Resident Evil. Aplausos Aplausos Nem eu sei Nem eu sei que eu sou E não vou mudar por nada Muitos mal não vou mais de você Seu querer vai se acender Seja muito ou melhor assim você Um dia eles vão se arrepender Que impede o dia vai acontecer E o futuro não prestes a sofrer Eu era muito mal no passado por tudo isso Me restam muitas lembranças, me lembro de tudo aquilo Lembranças que um dia já me machucaram Nas feridas no meu peito já se caprizou Hoje em dia da sua arte já passei pela pressão Quem um dia me humilhou, agora está no chão Isso é uma prova que não adianta Que um dia sofre, uma hora se levanta Muitos mal não vou mais de você Pra quê? Vai se acender Se eles são melhores que você Um dia eles vão se arrepender Que impede o dia vai acontecer Eu juro não precisa sofrer Muitos mal não vou mais de você Pra quê? Vai se acender Se eles são melhores que você Um dia eles vão se arrepender Que impede o dia vai acontecer Eu juro não precisa sofrer Eu ouvi falar Os dias com carinho Que na vida ninguém é feliz sozinho E você é ok Sempre que me fez bem Sempre que me fez bem Olá Aê! Eu falei que beijinhos Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida E pro Leonardo Tudo Então vai ver que ele é 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 Quem será, ou quem será, ou quem será, que o Léo vai passar, vai depender de quem, vai depender de quem, vai depender de quem ela vai querer. Ela aceitou, ela aceitou, tiveram dois filhinhos e quem foi seu senhor maior, vai depender de quem, 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 vai dep Vai depender de quê? Vai depender de quê? Vai depender se ela ir e vai querer. Ela aceitou, ela aceitou. Mas perderam seus filhos e depois se separaram. Quem teve ideia foi o Guzzi, gente. O Guzzi falou do meu ouvido pra eu falar pra todo mundo. Quem ia contar é uma pessoa que se chama... Deixa! Não, é você. Obrigada. Quem se chama é você. Quem se chama é você. Galera, eu tô indo embora agora da festa do Léo. Então, não tem o que ser, gente. Dá um tchau aí. Tchau! Então é isso. Beijão! Tchau!